Bom dia gurizada, então sejam bem-vindos ao canal Trader Diário de um Iniciante, tô aí com meu chimarrãozinho Gurizada, pra quem não me conhece eu sou Fagundes, nesse vídeo eu vou explicar pra vocês o que é o Payroll Como operar o Payroll utilizando os métodos do Thomas E também vou explicar um pouquinho qual é a importância do Payroll, porque muita gente fala de Payroll e Payroll pra lá e Payroll pra cá Mas na verdade não sabe nem o que é esse troço, tá? Então, esse vídeo aqui vai ser bem legal, já deixa o seu like nesse vídeo Quem não é inscrito no canal se inscreva, que estaremos aí sempre trazendo novidades pra vocês, certo? Bom, então vamos lá Pra quem não sabe nada sobre Payroll, primeira coisa, Payroll O que que significa a palavra Payroll, traduzindo, tá? Folha de pagamento O que que vai mostrar o Payroll pra gente? Vai mostrar a folha de pagamento do americano, certo? A partir daí, eles vão chegar lá no PIB dos Estados Unidos, né? Quando for sair o PIB lá do mês de julho, né? No caso, o mês que passou Mas o que que representa esse Payroll e por que ele é tão esperado? Também por isso, né? Porque ele mostra a folha de pagamento do americano A taxa de desemprego do americano Quantas pessoas estão empregadas e recebendo salário Isso não agrícola, tá? E também, a partir daí, eles chegam ao cálculo do PIB Que depois é mais lá pra frente que você vai saber Então ele é muito importante, muito esperado Porque a partir desse dado Os investidores, eles têm uma noção Se a economia do país está aquecida ou não Para poder investir dinheiro nesse país Então, por isso o Payroll, ele é muito importante Dentro de tudo Porque é aí que as bolsas se movem Ou pra cima ou pra baixo Dependendo do Payroll Bom, esse Payroll pra mim vai ser mais importante ainda Eu vou explicar por que Eu cheguei a falar num outro vídeo Em que Num dos Bora Ganhar Dinheiro, né? Que o presidente do Banco Central americano Essa semana mesmo Ele... A fala dele foi um pouco assustadora Por quê? Porque ele falou que esse caso Este, ó, vejam bem Aqui é Payroll, tá? Vocês estão vendo aqui 870, tá? O anterior foi 850 A projeção para esse é 870 Tá? Então, pra esse dado sair bom Ele tem que ser ou 870 Ou acima disso, tá? Seria o dado que a gente, no caso Esperaria como bom Que os investidores, no caso Eles esperam como bom Mas, segundo a fala dele Ele falou que se esse dado vier bom Na próxima reunião do Feed Já deve ser anunciado Uma redução Nos estímulos à economia americana Aquela reduçãozinha de grana Que eles estão acostumados a injetar Por causa da pandemia Certo? E isso daí dá uma desagradadinha Tanto é que as bolsas americanas No dia que ele falou As bolsas americanas deram uma Murchada Tá? E aqui no Brasil também refletiu Refletiu também aqui no Brasil E depois refletiu mais ainda Porque saiu o anúncio ali Do... Do... Do valor ali do Bolsa Família Né? Tá? Beleza Então O que esperar Se o dado vier bom A gente não sabe o que esperar A gente não sabe o que esperar Por quê? Porque tanto pode ser bom E agradar Os investidores Como também eles podem ver Como um ponto ruim Né? Pela fala do presidente do Banco Central E acabar não ficando Tão feliz com a situação Então É bem complicado, tá? Agora a pergunta Que não quer calar Como operar Durante o Payroll Os métodos do Thomas? Cruzada Só existe uma maneira De você operar Os métodos do Thomas Eu já testei todos Durante o Payroll É você ficar de fora E entrar atrasado Tá? Ah, mas Deu a entrada e pagou Beleza Você não foi junto Você não Não arriscou seu dinheiro Você perdeu a oportunidade Mas também não perdeu o dinheiro Porque Aqui, gurizada Amanhã Nove e meia Será Aquele dia Que você vai entrar Numa operação E ela vai andar contra você E se ela andar a favor Show de bola Mas a maioria das vezes Por quê? Ela vai andar contra Por quê? Porque a violinada Tem muita volatilidade Durante esse momento Tem muita violinada Então é muita chance De você Perder o dinheiro Neste momento Existe outra forma De operar Mas não tem nada a ver Com os métodos do Thomas E eu não vou mostrar Para vocês Porque eu acho Muito arriscado Eu acho que a maioria Que me assiste aqui É iniciante E também opera Com pouca grana Eu mesmo Não opero muito Porque os stops Eles se tornam Muito grandes Porque você precisa Você precisa Ficar ligado Na notícia Ficar ligado Na notícia não Isso aqui é um indicador Você vai ter que Ficar ligado No indicador Para saber O que que rolou Se foi bom Se foi ruim E você precisa Ir para o gráfico E ver a atuação De um big player Você só consegue Ver a atuação De um big player Olhando um gráfico De um minuto Aí você consegue No momento do payroll Ver aonde que o big player Atuou Ou então você faz Uma análise de fluxo Eu não tenho conhecimento Muito em análise de fluxo Você vê a atuação Do big player Num um minuto E aí você sabe Mais ou menos Para que lado O mercado vai Porém Porém Geralmente O stop Fica grande Porém o stop Fica grande Porque geralmente Quando o big player Atua no mercado Ele faz um candle De mais ou menos Em torno de uns 400 pontos Em um minuto No índice E no dólar Também No dólar Em torno de 10 15 pontos Em um minuto E aí você vê Aonde Aonde que a maioria Está indo E aí você tem que Também analisar O volume financeiro E tudo mais É bem complicado Porque Eu poderia mostrar Aqui para vocês Hoje Só que Assim como eu estou falando O melhor O melhor A maioria que olha Esse vídeo Esses vídeos Que eu faço aqui São iniciantes Operam com pouco dinheiro Então o melhor A se fazer Amanhã Às nove e meia Da manhã É você Apenas olhar E ganhar Tempo de tela Tá E se for entrar Espere Uma entrada Atrasada Dentro de alguma Operação Tá Mas o melhor O melhor O melhor É você Das nove e meia Até as dez horas Da manhã Ficar só ganhando Tempo de tela E olhando O que está acontecendo No mercado Não arrisque O seu dinheiro Operando No Payroll Certo Grisado Primeiramente A gente precisa Ganhar mais conhecimento Mais Testar Estratégia E tudo mais Grisado Eu não conheço Uma estratégia Que seja boa Dentro do Payroll Porque o mercado Ele vai andar Para qualquer lado E de uma maneira Muito violenta Tá Então Você pode tentar Mas qualquer coisa Que você tentar Vai ser uma mera Aposta Então faça o seguinte Fique de fora E espere Entradas Após as dez horas Da manhã Porque daí Olha só Passou a tempestade Vem a calmaria E na calmaria A gente opera tranquilo A gente vai ir pegando Pegando nossos Nossos pedacinhos Nossas migalhezinhas Que eles vão deixando No caminho Certo A gente não vai ficar rico Amanhã Não tem jeito Certo Então gurisado Bom dia Para vocês Então aí Ótimos ganhos Uma boa sorte No Payroll Não sei se eu vou operar Não sei se eu vou viajar Hoje Não vou Vamos ver ainda Talvez eu não vou estar aqui Amanhã De manhã também Para fazer Bora ganhar dinheiro Daí vocês já vão saber O que é para fazer amanhã Tá gurisado Fica de fora Fica de fora Do Payroll Certo Espero aí ter ajudado vocês Talvez eu Esteja até salvando Um ou outro De perder dinheiro amanhã Ou não E Bora para cima deles Hoje é quinta-feira Ainda temos que ganhar dinheiro Hoje Ainda temos que buscar o nosso Valeu então gurisado Bom dia Tchau Tchau